A Escola Superior da Magistratura do Pará atua na capacitação e formação continuada de magistrados e servidores do Poder Judiciário, além de capacitar operadores do direito nas mais diversas dimensões. Vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado, a escola foi criada em 8 de dezembro de 1982. Funcionava nas dependências do antigo Palácio da Justiça. Quatro anos depois, a escola inaugurou sede própria no bairro de Nazaré. O prédio passou por reformas e adaptações. Ganhou novas salas de aula, espaço multiuso, sala de videoconferência. Adquiriu equipamentos modernos para promoção de cursos e seminários. O auditório tem capacidade para cerca de 100 pessoas e é equipado com câmeras para transmissão de eventos pela internet. Também dispõe de laboratórios de informática para capacitação de magistrados e servidores. A biblioteca, com acervo de títulos jurídicos e acesso virtual a livros e revistas, está à disposição do público, tanto com obras impressas como com vídeos dos principais eventos promovidos pela ESM. Na galeria dos ex-diretores, uma homenagem aos que ajudaram a construir a Escola da Magistratura. A escola promove cursos em vários níveis, desde a preparação para a carreira da magistratura até a especialização em estudos jurídicos, direcionados a juízes e desembargadores. Treinamentos, seminários, palestras, aulas magnas e simpósios também são promovidos pela Escola da Magistratura, que traz a Belém renomados juristas e personalidades do meio jurídico nacional e internacional. Isso é possível por meio de convênios e parcerias com instituições públicas e privadas. Um exemplo são os cursos de pós-graduação na área jurídica, contribuindo para o aprimoramento do conhecimento e da ascensão na carreira da magistratura. A ESM também promove atividades de inserção social e integração com a sociedade. A escola mantém acordos de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça, com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em FAM, com outras escolas estaduais e com o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, COPEDEM, promovendo cursos à distância e presenciais. Em um estado de dimensões continentais, a comunicação virtual entre as comarcas dos vários municípios do Pará é um item de primeira necessidade. A escola utiliza a tecnologia apropriada para o ensino à distância. Aulas, palestras e eventos são transmitidos via internet, garantindo a participação de todos em tempo real. Na nova sala de videoconferência, são realizadas reuniões de trabalho com outras escolas da magistratura. Outro marco foi a criação da revista A Leitura, publicada semestralmente desde 2008, obedecendo aos requisitos da ABNT e da Capes Quales Periódicos. A revista reúne trabalhos inéditos, entrevistas, reportagens e resenhas relacionadas a assuntos jurídicos e pedagógicos. A leitura veicula também resultados de estudos e pesquisas sobre atividades jurisdicionais. Tem ampla distribuição com circulação nacional e internacional. Hoje, a Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Pará reúne entre seus docentes, mestres e doutores do direito dos quadros da sua própria magistratura, de outros tribunais e também de docentes de notório saber jurídico. Por todos esses motivos, a escola é referência no Brasil entre as instituições de ensino jurídico de qualidade.